Maravilha, maravilha! Jumat! 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 O mundo canta a terra, a terra é que dá o pão O pão alimenta o luxo, o tirão da aflição As crianças são correndo, compreendo na contramão E você aí parado, com a mão nesse timão Vai navegar, barco pra soltar, acreditar no mar Eu vou carregar, vou pegar, pego com poteus e branco Tem maria pra nos guiar, vai navegar A guerra exata pra banhar, eu me ganho, vou andar no mar Vou pegar, eu sou pesca, só tenho um corpo fechado O Lemanjá Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vá navegar, eu sou pesca, só tenho um corpo fechado A ferramenta, eu sou forte esse trabalho O tio que anda solto, pulando de caro e cai Vai me dando um novo pulo, ou mostrando um atalho A carga, a brilha, a trilha, a caça fora do pará Pra não pegar, eu não vou passar, sou do agendado, mas eu vou carregar Eu vou comprar Deus e pra Virgem Maria, pra nos ciliar Pra não pegar, a vezada trabalhou se banhando na data no mar Pra não pegar, eu sou pescado, nem eu sou pescado Emanjá Emanjá Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal